Você vai ouvir O que eu tenho pra dizer Você vai escutar o que eu quero te falar Sonhe e trabalhe, nunca pense em desistir Se mirar pro alto, você pode alcançar Você vai ouvir Você vai escutar o que eu quero te falar Você vai ouvir Você vai escutar o que eu quero te falar Você vai ouvir Você vai escutar Você vai ouvir Você vai escutar o que eu quero te falar Você vai ouvir O que eu tenho pra dizer Você vai escutar o que eu quero te falar Você vai ouvir O que eu tenho pra dizer Você vai escutar o que eu quero te falar Você vai escutar o que eu quero te falar Você vai escutar o que eu quero te falar Legenda Adriana Zanotto